Música Você é o amor que eu sempre quis, tem pra mim Coisinha, sexuou, me quis ser por fazendo assim Por isso mexe a unir a mais, bem devagarinho Vai descendo, vai, vai subindo Por isso mexe a unir a mais, bem devagarinho Vai descendo, vai, vai subindo Perdi o momento e a pessoa são rapaz Na dança de uma vida, você se satisfaz Perdi o momento e a pessoa são rapaz Na dança de uma vida, você se satisfaz Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL